A conta é alta. São 450 pães que chegam à mesa dessa família todo mês. Pelo menos três vezes ao dia o pão é essencial aqui em casa. Aqui pode faltar arroz e feijão, mas pão nunca. Vinícius come em média quatro por dia. Com manteiga, com presunto de mussarela e com leite. Aqui cada um tem sua preferência. Com requeijão, pâté, manteiga. Preferência que começa lá na padaria. Às vezes os mais branquinhos, às vezes os mais moreninhos. Claro que é jeito pra mim. Moreno, mas branco. Segundo a empresa, 99% dos clientes levam o tradicional pãozinho francês para casa. Depois de escolher o pão é preciso tomar uma outra decisão. Decisão definir o acompanhamento. Fator determinante para o sabor e também para a dieta. Muita gente não sabe, mas para cada grupo de pessoas existe um alerta diferente. Esta nutricionista explica que os diabéticos devem ficar atentos à quantidade de açúcar. Evitar principalmente as geleias. Os hipertensos, os que possuem colesterol alto, também precisam de atenção. A manteiga é rica em colesterol. Por quê? Porque é rica em gordura saturada. Tá bom? Então assim, tem que ter um pouquinho de restrição. Comer, você pode comer, mas tudo em porções adequadas. O diabético, ele tem que evitar o doce. Ter um pouquinho de noção do que a gente vai comer, do que pode, entendeu? Pra não causar nenhum estresse no organismo. Em regra, o melhor acompanhamento para o pãozinho, segundo a especialista, é uma proteína magra. Requeijão light ou ricota, por exemplo. Entre os recheios mais disputados, manteiga ou margarina, a nutricionista aconselha. A margarina, ela é enriquecida de muitos processos industrializados, certo? E ela tem a gordura trans, que é isso. A gordura trans, ela é adicionada nos alimentos para dar mais sabor, para ter um prazo de validade maior e para ter aquela consistência da margarina, certo? Uma consistência cremosa. A manteiga tem a gordura saturada, que também proporciona o colesterol, certo? Porém, ela é mais natural, ela é feita da nata, do leite. Pelo jeito, essa é mesmo a preferência. A maioria prefere ele na chapa com manteiga. Uma dobradinha brasileiríssima, que pela primeira vez é degustada por esses americanos. Já que a administradora e conta que nunca tinha comido pão com manteiga, e aprovou. Júlio César nasceu nos Estados Unidos, mas os pais são do México. Ele explica que em nenhum dos dois países existe essa tradição. Mas diz que gostou do sabor. É um sabor refrescante. Muito bom. Muito bom mesmo. É gostoso, mas é importante ficar de olho na quantidade de recheio. De manteiga ou margarina, o indicado por dia é uma colher de sopa rasa. De requeijão light, pode um pouco mais. Uma colher cheia, distribuída entre as refeições do dia. O acompanhamento é muito determinante. Se você consome o pão francês, ele, uma unidade apenas, exagera na margarina, na manteiga, com certeza ele vai ficar muito mais calórico e pode proporcionar um aumento de peso, um aumento do colesterol.